Olha, na próxima quarta, dia 11, o Código de Defesa do Consumidor completa 34 anos com a promulgação da lei. O Brasil dava um passo significativo rumo à proteção dos direitos dos consumidores. Desde então, essa lei tem sido um marco fundamental na relação entre fornecedores e consumidores, estabelecendo diretrizes e garantias que asseguram transparência, qualidade e segurança nos produtos e serviços. Sobre esse assunto, eu converso agora aqui em estúdio com a doutora Samanta Mato. Seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia para falar de um assunto que é para lá de importante, né? Direito do Consumidor. E nós temos um código vigente que ele precisa ser cumprido, né? Isso, bom dia. Bom dia, Trace. Bom dia a todos que nos assistem. Exatamente, Trace. Temos um código. É realmente um momento de comemoração, porque a gente tirou o consumidor de uma situação de desproteção jurídica para uma situação de proteção jurídica, né? Evitando aí diversas práticas abusivas e tendo ferramentas, órgãos do Poder Judiciário, do governo de maneira geral para trabalhar e atingir esse objetivo que é a proteção dos consumidores. São 34 anos, não? 34. Tempo considerável. Temos avanços aí ao longo desse período? Temos, temos muitos avanços, tá? Inclusive a gente, a nível Brasil, porque o Código de Defesa do Consumidor, ele é aplicável, né? A todo o país, a todo o Brasil. Temos a Lei de Proteção de Dados. Nossos dados hoje, é o pivô, né? Ele movimenta o mercado. Com nossos dados a gente consegue fazer muitos tipos de produtos e serviços, fazer esses oferecimentos. E a Lei de Proteção de Dados Pessoais veio para proteger também o consumidor quanto a esse vazamento, quanto ao uso indevido. Então, temos também isso. Temos a Lei do Superendividamento, que trouxe aí um reforço de proteção ao consumidor contra práticas abusivas por parte de instituições financeiras. Dentre tantos outros aspectos, né? Inclusive aqui no nosso Piauí, tivemos leis estaduais, que no Piauí, recente, agora de 2024, tratando sobre, pedindo para que idosos, isso é o que a lei determina, para que no caso de empréstimos consignados para idosos, haja uma entrega de documentação física ou então um meio eletrônico que seja, que haja várias etapas de comprovação para poder garantir essa segurança, né? Para poder garantir a proteção dos mais vulneráveis, que são os idosos, frente às instituições financeiras. Hoje é muito importante também que a população tenha esse conhecimento dessas leis, da importância de buscar realmente esses direitos. Tem deveres, mas os direitos, eles precisam serem cumpridos realmente? Sim, os deveres têm que ser cumpridos e eu costumo dizer que se você não conhece os seus direitos, você não os busca, né? Então é preciso que haja mesmo muita informação, que haja transparência, que haja divulgação, né? Para que eles possam, de fato, efetivar essas conquistas que foram alcançadas ao longo desses anos. Importante a gente falar hoje da lei de proteção de dados, né? Isso eu acredito que é um grande avanço para o mundo que vivemos hoje, né? O consumidor, ele precisa entender que ele tem direito aos seus dados pessoais e eles não podem estar sendo divulgados assim, né? Como é que funciona na prática essa lei para quem está em casa entender melhor? Perfeito. Essa lei funciona da seguinte forma. Seus dados foram vazados. Eu vou dar um exemplo para que fique mais compreensivo. Se você teve um empréstimo, por exemplo, feito no seu nome que você não reconhece, possivelmente esse golpe aconteceu em decorrência de vazamento de dados. Então você tem o direito de ir nessa instituição, de pedir os seus dados bancários, o acesso a eles, pedir a eliminação desses dados do fornecedor que tiver lá seus dados, né? Do banco, pedir a retificação, pedir a eliminação, enfim. E, claro, sendo usado e causando um dano a você, solicitar uma indenização em juízo. A gente também precisa informar ao telespectador que exige essa necessidade de, diante de qualquer direito não cumprido, a necessidade de procurar um profissional para resolver. Sim, Trace, com certeza. É muito difícil conseguir sozinho, né? Tem aquele ditado que sozinho a gente pode até ir rápido, mas junto a gente vai longe. Então é necessário sim procurar pessoas que possam te auxiliar, profissionais com conhecimento específico da área para poder andar ali, lado a lado com você, de mãos dadas, para te auxiliar nisso. Inclusive, Trace, hoje, né, comemoração, a comissão da UAB está fazendo um evento para a comunidade. Que legal, muito bom, bacana. Pois é, estamos hoje lá, a partir de 9 horas, no Núcleo do Consumidor, que fica no Shopping Rio Puti. Então vai ter lá assistência jurídica gratuita no período da manhã toda, de 9 às 12 horas. Vai a semana inteira haverá essa prestação de serviço para vocês. Tanto eu, quanto os outros membros da Comissão do Direito do Consumidor estaremos lá para fornecer esse serviço. A gente aproveita para chamar a atenção desse local em específico. A população pode procurar lá o setor? Pode, vai no Espaço da Cidadania, lá no Shopping Rio Puti. Vai estar lá, vai ter um mutirão prestando esse serviço para a comunidade. Olha, que maravilha. Eu fico muito feliz de poder noticiar isso aqui dentro do nosso Piauí Noir. Se trata de um código para lá de importante. São 34 anos e a gente precisa estar dando a publicidade necessária a isso. Doutora, muito obrigada pela sua presença. Eu fico muito feliz de trazer esse quadro toda segunda-feira, informando ao nosso público sobre os seus direitos enquanto consumidor. A senhora é sempre bem-vinda a retornar. No mais, uma excelente semana. Obrigada, igualmente. Obrigada novamente. Lembrando que vai constar tudo, viu? Nas nossas plataformas, no Instagram e também no YouTube da nossa TV Antena 10.